Salve galera, momento, mano, eu tô, eu peço perdão aqui, tá acontecendo uma situação um pouco desagradável, a gente tá com uma situação um pouco complicada aqui, as meninas obviamente perderam, eu não consegui acompanhar o final desse último mapa, peço perdão, tem um cara na torcida rival que tava chamando a gente de macaco aqui, a gente tá velho falando com o pessoal da produção pra tirar esse cara daqui, tá rolou, a torcida brasileira tá, nossa, eu tô respirando galera, porque a gente tá nervosa, nervoso aqui, porque isso é uma situação inadmissível, eles vieram falar pra mim que o cara errou, o manager da Enigma veio pra gente, falou com a Excel que não quer que esse cara fique aqui, porque ele não condiz com a torcida da Enigma, não é da Enigma o cara, e a Excel veio falar pra mim que ele cometeu um erro, eu falei pra mim isso não é um erro, vocês vão perdoar, mas pra mim isso é crime, então tipo, a gente tá tentando resolver aqui, eu vou voltar daí, segura aí galera, dá uma segurada, eu já volto.